Ouçamos o nosso irmão que foi ungido Ele nos dirá como Jesus viveu Abençoai Senhor o vosso escolhido Que anunciará vossa palavra Olá gente amiga Nós estamos juntos mais uma vez Para proclamar a palavra de Deus Que vem a nós trazendo força Trazendo animação E no mesmo tempo nos trazendo Esta esperança de vida e de fé Hoje a palavra de Deus traz para nós Essa maneira de construirmos algo mais na nossa vida Construir colocando Deus no meio de tudo Então o texto é tão claro O texto fala assim Jesus disse aos seus discípulos Nem todo aquele que lhe diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas o que põe em prática A vontade do meu Pai Que está nos céus E ele continua dizendo Quem ouve estas minhas palavras E as põe em prática É como um homem prudente Que sobre construir a sua casa sobre a rocha E ele chama também o homem prudente Aquele que construiu sua casa sobre a areia É claro Quando vem as tempestades E as enchentes Se a nossa construção tem base Sustentação Ela não desmorona Mas se construirmos sobre a areia Aí o caos será total e completo Então Jesus está nos chamando a atenção hoje De construir baseando a nossa vida nele Construir algo mais na vida Tendo Jesus como base Porque se nós Tudo que vamos fazer na vida Colocamos Deus no meio Com uma base sustentáculo Nós com certeza Nunca vamos desmoronar na vida Porque seremos sempre fortes E quem está com Deus Em Jesus Nunca desmorona Nunca cai É sempre forte na vida Mas por outro lado Aquele que vive longe de Deus Que não tem nem sequer o espírito de fé Vem qualquer problema A pessoa desanima É aquela história de dizer Quem tem fé e acredita O problema pode vir E ele se manifesta como pequeno Mas quem não tem fé e não acredita O problema pode ser até pequeno Mas é visto como grande Enorme E até mesmo sem nenhuma solução Então hoje a palavra de Deus é tão clara Cumprir a vontade de Deus Esse sim Que está colocando a sua vida Como base Sustentáculo E ele diz Dirigindo também a nós Para que a gente se transforme Se converta Mudem de vida Quer dizer Conversão Mudar o modo de pensar Mudar o modo de agir Quer dizer Não são muitas palavras Que ele quer dizer Que nós precisamos estar pronunciando Mas é fazer e praticar A vontade de Deus Portanto Jesus é tão claro Quer mostrar para nós Que sua força vem Fazer a vontade de Deus E a prática da sua palavra Colocando Deus na nossa vida Como base Como alicerce Que não vem Nem uma destruição Nem das discussões Nem dos desânimos Mas será uma construção forte Porque é edificada No poder de Deus Por isso Hoje Tenhamos sempre esta força De praticar E fazer a vontade de Deus E com toda certeza Seremos muito mais felizes Que o Senhor Os abençoe Que o Senhor Os guarde Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Nas horas de Deus Amém Pod Investimentos Cor grow fiction E do Espírito Santo E do Espírito Santo Portanto Obrigado.